O final de semana foi super movimentado na categoria amadora e a garotada do Sub-14 fez a festa na Copa Revelação, um jogo também bem disputado dentro de campo. Rasg e Flamengo fizeram um jogo bem disputado e o Rasg, claro, querendo segurar a sua invencibilidade. O Flamengo pressionava de todas as formas, mas o goleiro sempre aparecia bem nas jogadas. Outra vez o Flamengo veio atrás do gol, mas não conseguia furar o bloqueio da defesa do Rasg. Então o Rasg mostrou porque estava bem dentro da competição e partiu para cima da equipe rubro-negra. Em jogo bem disputado, o que não faltou fora de campo e dentro de campo, fora as expulsões. O time do Rasg ainda não havia perdido nenhuma partida e não deixou por menos, pressionando a defesa rubro-negra. Mas com a bola rolando, o que se viu mesmo foi a vitória do Rasg. Diego bate e faz 1x0 para a equipe do Rasg. Placar final, 1 para o Rasg, 0 para o Flamengo.